Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, bem-vindo ao canal de Fogo Corte, peço a sua inscrição, peço o seu like, aqui é assim, saiu notícia, a gente corre e informa pra vocês. Existe um jogador chamado Facundo Bernal, que tá na mira do Fluminense. O Fluminense já tinha enviado a proposta, falou assim ó, é só assinar. Só que o Botafogo, né, e essa matéria tá lá no Fogão Net, falou, cara, olha, a gente precisa ser forte no mercado e mostrar pra os rivais que a gente não tá de brincadeira. Botafogo vai enviar uma proposta para o Facundo Bernal e pode atravessar o Fluminense por esse reforço. Claro que lá, no Nari Laranjeiras, eles já estão desesperados. Por quê? Porque era um jogador dado como o certo. E hoje, com essa proposta que o Botafogo vai enviar, ou já enviou até o momento desse vídeo, os números vão assustar. Os valores pagos por esse jogador, a proposta por esse jogador, é maior do que a do Fluminense. E o Botafogo tá pensando em grandes conquistas esse ano. O John Texson abriu a carteira e vai contratar bastantes jogadores, né? Tanto é que lateral direito deve chegar, zagueiro deve chegar, o Facundo, né, não é nenhuma posição tanto que o Botafogo precisa, já que ele joga como volante. Então o Botafogo atento no mercado pra ganhar títulos e incomodar os rivais aqui cariocas, não só os rivais cariocas, também Palmeiras, São Paulo, Corinthians. Então o Botafogo bem ativo aí no mercado. E eu quero saber de vocês o que vocês acham do Facundo Bernal. Deixem aí nos comentários, mas não deixem de se inscrever no canal. Valeu? Um beijo, sou fã de tudo o que vocês fazem pelo canal. E até o próximo vídeo. Fui!